Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? De boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje nós estamos aqui no Fazenda Ponte Funda. Minha plantadeira tá largada aqui no meio do caminho, mas sem crise, tá? Que isso? Nossa, mano, tinha um passarinho subindo no portão, vocês viram? Eu, hein? Que doideira, caralho, é nóis. Enfim, piazada. É, mano, no episódio anterior a gente tava terminando de colher. Fizemos um super push ali com a nossa nova scanner, né? Que, por sinal, ela tá ali embaixo, tá? Que eu tava trazendo milho pra cá. E é o seguinte, velho, a gente embrasou aqui, terminei o plantio aqui em cima, tá plantado aquele campo lá já de baixo, e nós já estamos plantando nesse campo de cá, tá? Falta eu dar um arremate aqui nessa beirada, mas sem crise, né? Acho que isso aí é rapidão pra gente fazer. E agora o nosso trator, ele está aqui parado. Eita, mas deu caquita aqui também? Sem crise, a gente arruma. Mas enfim, ele está aqui parado por falta de semente. Então, interessante que a gente traga um pouquinho de semente pra ele, né? Tá acabando semente aqui da fazenda, tá, bicho? Tá acabando aqui, velho, estamos com um problema, vou ter que comprar semente, cara. E eu, no momento, galera, eu estou à procura do meu maceizão, cara. Meu macei, ele estava com a bazuca de semente. Aqui, ó, achei. Sabia que ele estava por aqui, velho? Estava perto do poço de abastecimento ali. E a gente estava com a plantadeira aqui em cima, e eu mosquei, acabei esquecendo de estar abastecendo. Trolei, né? Então, vambora. Bora descer de maceizada lá. Dá pra gente carregar a nossa super plantadeira. Ó, basicona embrasada já. Lembrando, recarreguei ela de semente, tá? Eu já trouxe aquela carga de... De semente não, de fertilizante, galera. Desculpa. Trouxe já aquela carga de fertilizante que nós fomos buscar ali no ponto de venda. Já está lá no nosso silo e também já até abasteci a plantadeira com isso, velho. Então, sem problema nenhum quanto a essa parte. Fechou, velho? E vambora. Vamos meter marcha aqui, ó. 35 por hora de 275. É um raiz, ó. Trator da hora, mano. Delícia de máquina, né, cara? Você é louco, velho? Eu gosto do 275. Eu acho um tratorzão bonitão, mano. Olha lá, ó. Você é louco, pô? Falar que não é bonito, mentir, hein, cara? Raizão, tá ligado, mano? Tipo, mano... É um clássico, né, velho? A gente pode... Podemos chamar assim, né? Eita. Desse dia da árvore, velho. Desse dia da árvore, velho. Não dá nada, não. Trator dá pra gente passar aqui em cima do pasto sem crise nenhuma. Não precisa estar necessariamente na estrada, velho. Eu vou ter que descer ali na frente, né? Bom, vambora, velho. Galera, eu posso pegar minha outra plantadeira e colocar ela pra plantar também, tá? Só que eu não tô fazendo isso, não, velho. Eu tô só com essa aqui. E olha, como é lá embaixo, eu já... Eu plantei sorgo pra lá. E eu acho que o nosso funcionário não vai cruzar lá, não, tá? Mas de qualquer maneira, qualquer coisa eu passo fazendo a cabeceira ali. Só por garantir, né? Só por virar das dúvidas, assim, que esse cara, tipo, não vai... Sei lá, resolver plantar no campo 26 ali ou... Coisas do tipo, né? Já chegou a acontecer isso aí. Não é legal. Olha, o Collision Q não funciona nesse negócio aqui? É, mais ou menos, né? Ele dá uma bugadinha de leves, cara. Será que nós conseguimos ir na câmera inteira, né, pesado? Vamos tentar, mano? Eu não sei como é que essa Estrela 32 tá ali, velho. Talvez, acho que a gente tem que abastecer ela por aqui, né? Eu vou passar por cima de onde tá a plantada mesmo e é nóis, mano. Não tem problema não, velho. Vamos ver se vai rolar. Vixe, a plantadeira tá alta, hein? Eita. Certo é deixar ela abaixa, velho. Será que vai, mano? Eu acho que não vai não, hein? Ih, vai não, hein, pesado? Vai não, mano. Os carrinhos dela são muito compridos, cara. Isso é louco, velho. Mas calma aí. Pra facilitar a vida aqui, ó. Sobe. Abaixa. Vai até um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Que talvez já ajude, tá? E eu vou... Eu vou ter que pegar aqui de lado mesmo, velho. Tem que abastecer, tipo... Por aqui. Aqui por trás não vai, tá? Tecnicamente, mano. Vamos ser bem sincero. Chegaria ali porque o cano aqui a gente consegue... Manobrar ele, né? Ele não é uma peça rígida ali. Então dá pra... Dá pra tá manobrando. E você não faz isso aqui sozinho, né? Geralmente você faz isso aqui com duas pessoas, né, cara? Boas, né? Como a gente tá no farmizão. Ah, e cê tá de brincadeira. Isso aqui não vai dar, né, mano? Não, não, não. Nem zoa, velho. Puts, cara. Sério? Será? Galera, que azedou, velho? Não é possível, cara. Ah, nem brinca, mano. Nossa, gente. Acho que eu também ainda tá raqueta, hein? Puts, cara. Não bota de fé, mano. Ô, estrelinha. Fala, bora aí, vai. Tem que ser aquelas duas caixarias lá do meio, pesado. Certeza, velho. Deixa eu até tentar fazer um teste aqui. De fechar a plantadeira, né? Pô, que azar, hein, mano? Que azar, hein, velho? Caraca, não bota de fé, não, velho. Fé lá da mãe, velho. Certeza que vai ser só aquelas duas centrais ali que... Que elas vão coletar semente. Pô, farmizão, isso é um bagulho que vocês podiam corrigir, né, rapaz? Aí, né, mano? Caramba, mano. Parada original do jogo, tá? Olha lá, ó. Falei? Ela só pega a semente aqui, cara. Filha da mãe. Isso aqui tudo é caixaria de semente, viu, pesada? Poderia muito estar recebendo semente ali. Ó, gente. Acontece. Sem crise, né, mano? Enfim. Pelo menos a gente consegue abastecer por aqui. Não foi dessa vez que a câmera inteira não for, viu, galera? Não foi dessa vez, não, velho. Deixa eu vir pra cá. A gente já desdobra. Já solta esse cara pra plantar de novo. E a gente já pode se concentrar nos afazeres aqui da fazenda nos próximos, né? Lembrando, Piazaro, é o seguinte, ó. Eu tentei fazer as análises de solo aqui. No episódio anterior a gente tinha comprado aquele... O brick das análises, né? E o carrinho e tudo mais. Inclusive, muito obrigado pelo comentário. Que parece que tem um negócio que faz uma análise um pouco maior. Eu não preciso editar o mood. Da hora isso aí. Muito bom. Mas, enfim. Eu não consegui tirar a análise dessa parte aqui do solo, tá? E fazer aparecer ali, mano. Realmente não funcionou. Não sei por quê. Mas eu motivo de circunstância, né? Porque geralmente quando eu abria campo... Mesmo, tipo... Enfim, eu abrindo o campo... Ele aparecia, velho. Dessa vez não deu certo, não. Resolveu não aparecer, tá? Torçam aí pra que com esses 4 mil litros de semente nós conseguimos terminar de plantar. Eu, pra acelerar esse processo, galera. Eu vou trazer o case pra cá, tá? Eu vou trazer o case com a plantadeira da case pra cá. Só pra gente fazer isso um pouco mais rápido. E eu vou tomar muito cuidado dessa vez pra não passar por cima da cana, velho. Se ele passar por cima da cana ali, eu vou ficar bem triste, mano. Minha cana ali, ela... Pô, tá com o maior carinho e cuidado que eu... Que eu tratei dessa cana aqui. Tanto que depois do replantio, não fizemos nenhuma safra, tá? Depois a gente pode tá fazendo uma safra de cana aqui. Pra testar, né? Pra ver se mudou alguma coisa. Acho que não vai mudar, não. Enfim. Somente replantamos ali pra ficar bonito mesmo, tá? Massaizão, canaveiro ali atrás. Esse aqui é o cara. Só temos aquele Massa e canaveiro, tá? Eu vou atrás de outro trator canaveiro. Galera, dá uma dica aí pra gente, mano. O que vocês querem ver aqui de trator canaveiro? Que tenha no farming, tá, gente? Que tenha aqui de molde no FS, mano. Porque senão a galera, velho, passa um trator lá da casa do chapéu que nem molde tem. Nem molde tem. Então tem que existir aqui. Se não existir, dá uma pegada, mano. Aí não rola, né? Vamos lá, selecionar soro pra não fazer cagada, né, Murilão? Vamos lá. Feijão carioca, soro. Show de bola. Opa. Vira pra cá, a gente já pode sair pra cá. Pô, falando nisso aqui, deixa eu fechar a porteira, mano. Não, não pode ficar com a porteira aberta, não, velho. Como é que fecha? Ave Maria. Dá ali no lag ali, galera. Eu acho que esse silo tá muito pesado, cara. Eu vou ter que substituir ele, pesado. Caramba, até vou ver se a gente não tem... Eu tenho um outro silo. Olha que a gente usou ele. Será que foi no grande barato também? Não lembro, mas era um silo bonitão, velho. Parece que tinha uma cooperativa também. Tipo, era grandão. Meio que naquele estilo ali. Só que ele não tinha aqueles 55 mil silos assim do lado. Tinha um pouco menos, velho. E até bom que a gente tira... Se a gente vender ele, né? E colocar um silo... Bom, um pouco menor que aquele ali. Acho que maior que aquele ali. Não vai existir, né, velho? Pô, com esse... Operativa grande da peste, né, mano? Dá pra gente sobrar espaço ali. Dá pra colocar o barracão pra poder estar guardando algodão. Poder estar guardando, sei lá, velho. O que for, né, mano? Já ajuda um pouco na questão do espaço, né? Vamos lá, vou colocar você aqui. Eu tava vendendo milho safrinha. Deixa eu conferir se o preço não abaixou, mano. Milho safrinha. Ah, 2035. Tá dando pra vender ainda. Pesada. Vamos ver como que vai vender milho safrinha pra gente, mano. Plou, hein? Cadê o silinho aqui, velho? O silinho. Trigo, milho safrinha. Cadê? Milho, milho. Milho safrinha. Milho safrinha. Chique. Tem alguém que a gente conhece aqui pra colocar? Tem nada, né, mano? Que azar, velho. Bom, tem o Jamie Serres aqui, que vende... Leva quatro horas pra vender, ele vai cobrar 9.300. Tem o George Watson. São o George Watson, só isso. Tem o Victor Robson. Tem a Maria King aqui, ela vai levar 43 horas pra vender. Nossa, é muito tempo, isso aí não rola. Tem o Eric que leva 35. Ah, mano, acho que eu vou pegar o George aqui, mano. Tá com pau aí, mano. Madfisher, velho. A gente já contrata ele pra fazer a venda aqui e ganhar uns troquinhos com isso aí, tá? Eu tenho mais alguma cultura que dá pra vender? Que, enfim, esteja com preço bom pra realizar uma venda? Hum... Cara, eu tenho... Eu tenho soja. A sojinha tá com preço meio ruim, né? Acho que não compensa vender, não. Deixa lá. Deixa sozinho estocado aí. E eu também tenho algodão, tá? Só que, galera, o preço do algodão... Sei lá, mano. Ele simplesmente não quer subir mais, cara. Não sei o que está rolando com o algodão aí, que ele tá de mal comigo e não... Mano... Falou, não vou subir e não sobe mais, cara. É isso que rolou, tá? Apesar, eu vou deixar os dois tratores plantando e eu vou lá suprir a necessidade aqui que a gente tá na fazenda de semente, tá? Então eu vou pegar o nosso... Nossa Scania, acho que eu guardei ela aqui de ré. Lógico, né, filho? A bichona tá, mano, tá guardadinha, bonitona. E a gente vai lá fazer um push de semente, tá? Vamos fazer um pushzão de semente lá com ela, mano. Deixa eu virar pra cá. Scania antiga. Não vamos com a Scania nova, mano. Pensa bem, velho. Eu acho que aquela saia é muito bonita, velho. Você imagina se a Scania tivesse aquela saia também, cara? Ia ficar muito top, bicho. Ia ficar bonitão, velho. Aí eu fechei a porteira, né? Cara, eu vou cortar caminho aqui, pesado. É nóis, mano. Se liga só, filho. Seja o que Deus quiser. A gente vai no quarto de caminho aqui porque a viagem é longa, mano. O trecho ali... Ei, 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 ei. Olha a barbeiragem, meu amigo. Caramba, eu tô criminoso no volante, hein? Pelo amor de já. A gente vai, vai, vai cruzando aqui. Sai lá na frente porque é lá em cima, cara. Eu falei que ia fazer um ponto de venda um pouco mais perto, mas não é tão perto assim, não. A única questão é a facilidade que nós temos pra... Pra chegar lá, né? É um pouquinho mais pertinho aí, mas de boa, velho. Não faz cagada, não, Murilo, vai. Aí, boa. Essa Scania aqui, ela não gira igual a outra, né? Vocês já repararam nisso? Aquela outra Scania, mano, eu vou fazer uma curva um pouco mais rápida. Porque ela... Bicha traseira gostoso, mano. Vai que... Mano, vai que vai embora, velho. Só no drift, velho. Já essa aqui, suave na nave, mano. Engasgada de leve aqui, né, velho? A gente engasga pro cavalo é complicado, né, mano? Vai morrer afogar de saliva. Bom, mano. Parabéns, mano. Estamos bem. Galera, ó, é o seguinte. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, tá? Dá aquela força pra gente, mano. Ontem, domingão, teve alguns vídeos maiores aí pros senhores. Então, se vocês repararam aí, cara, vocês viram que tive um vídeo um pouquinho mais comprido. E hoje, se tudo der certo, é segundona do farmizão, tá? Ou seja, meio-dia deve sair mais algum videozão de farm aí. Vamos ver se eu não encontro algum servidor daqui a pouquinho pra gente jogar. Bater aquela gameplay marota aí de leves. E o assistente G parou de funcionar. O tanque está vazio. Será que acabou o combustível de alguém, cara? Eu não tava lembrando. A gente tá faltando adubo e nem semente em nenhuma das duas plantadeiras, não, hein, cara? Tinha adubo e... E semente nas plantadeiras lá, hein, velho? Vou dar um confere, bicho. Deixa eu colocar pra comprar semente aqui. A gente vai... Vai lá ver, mano. Eita, se faltou combustível, vai ser feio o negócio, hein, cara? Caramba, nem brinca, velho, mano. Putz, foi o 10,50, né? Ué, caraca, faltou adubo? Não creio, mano. Cara, não bota fé, não. Pra mim que tinha adubo aqui. Pô, a gente vai fazer um corre aqui, galera. Eu tenho que fazer um corre do adubo aqui. Não tem como, não, mano. Preciso comprar logo essa bazuca. Eu tô enrolando, velho. Enrolando, enrolando, enrolando. Mas eu vou ter que comprar ela, tá? É... Cara, eu posso comprar o reboquezinho TSI desse aqui, que ele é a própria semente. Mas ele é pequeno, né? Tem 6.000 litros. Vamos comprar outro grande desse. E a gente mete um bitrenzão lá, ó. E deixa ele com a ponteira pra plantadeira, mano. Roda, não vou mudar nada, não. Deixa a mesma coisa aqui, que eu acho que a outra... Eu não mudei, então... Não, mentira. Deve ter mudado a outra sim, velho. Hum... Acho que eu botei pneu larga, hein, mano. Não tem um pneu larga. Ah, certeza. Peguei esse Michelin com pneu larga. Certeza absoluta. Mano, eu me conheço, cara. Eu me conheço, velho. Olha lá. E agora, mano? Será que o 275 dá conta de puxar tudo isso aqui? Vamos ter que fazer um teste, tá? Mas, piás, era o seguinte. A gente vai fazer isso aí no próximo episódio, tá? Logo mais a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com a silvicultura e a construção da nova sede. Então, bicho. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. Fazenda Pontifuna deve chegar ao fim logo essa semana. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Se vai rolar, tipo, trazer uma série tipo colonos aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou entrar em contato com a galera e ver como é que o pessoal tá de horário, tá? Se a galera tiver tempo aí suficiente, dá sim pra gente trazer um colonos e a gente bola um colonos da hora em algum mapinha top. Talvez até aqui no Fazenda Pontifunda, mano. Porque, velho, olha isso aqui, cara. Tem muito campo divertido aqui e não é tão rápido de avançar, né? Vocês repararam que essa série que elas levou alguns bons episódios, né? Então, tamo junto, galera. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê aí meio-dia. Falou, valeu, fui!